Secretaria de Transporte que verificasse a questão das lombadas que o senhor disse aí o secretário pra estar sem tinta se precisar fazer uma vaquinha eu ajudo, viu? a prefeitura tá com dificuldade de comprar tinta pra pintar lombada eu ajudo na vaquinha porque foi feito umas lombadas na Palmeira já faz dois meses lá e o vereador tem que ficar pedindo pelo amor de Deus pra pintar lombada gente, isso não é função do vereador não nós temos assunto pra resolver então por favor Secretaria de Transporte Trânsito, nada aonde vamos pintar lombada pelo amor de Deus